Olá, eu hoje venho partilhar com vocês as aquisições do mês de fevereiro. Pois é, como viram no início do vídeo, hoje venho mostrar os livrinhos que vieram parar às minhas estantes durante o mês de fevereiro. O primeiro livro que vos tenho para vos mostrar é, na verdade, uma aquisição do mês de janeiro, porque eu comprei no soltinho os dias do mês, mas só chegou a casa em fevereiro. Eu estou só a falar de Rubicão, de Stephen Saylor. Eu ando aos poucos a tentar fazer a coleção Roma sobre roça. No entanto, faltavam dois dos livros mais antigos. Era este e é o Desaparecido em Nassila, Nassarila, eu nunca me sei o nome, eu vou deixar o nome por aqui. São dois livros que nunca foram reeditados pela Bertrand, portanto, só os encontros nestas edições da Quetzal e são muito difíceis. Eu, se me tivesse antecipado uns dias, assim, sair ao OLX procurar, tinha encontrado este e tinha encontrado o outro que eu também queria, porque o vendedor tinha os dois, mas quando eu fui, só este é que estava disponível. E o preço com portos incluídos foi 6 euros e meio. Depois, no início do mês de fevereiro, o continente estava ainda com uma promoção de livros a 50%. Eu tive a sorte de ir lá, porque o continente que há aqui mais perto de mim é um continente pequeno e não tem livros. Depois há o outro um pouco mais distante, mas é necessário ir de carro. Eu, como não tenho carro, é mais complicado, mas acabei por ir lá e trouxe nada mais nada menos que O Noite de Reis, de Trisha Ashley, a Neuça do meu Folhas, fala várias vezes nesta autora. Eu tive curiosidade, por 50% ficou uma 8,85 euros. Acabei por trazer e será um livro para ler em Decembro. Depois, um dia que eu andava no Facebook e vi que uma rapariga estava a vender alguns livros. Os livros muito baratos, custaram 6 euros, cada um. Ela estava a oferecer os portos e comprei-o na companhia com o Diabo. Na companhia do Diabo, de David Lys. Eu já li os outros três livros também editados pela Saída de Emergência, em que parte da mesma série, chamemos-lhe assim, porque isto é o Benjamin, qualquer coisa que eu agora não me recordo o nome, é um ex-fudeu português. Ou melhor, ele é um ex-fudeu português, mas que agora é um ex-fudeu português, mas que agora puxa lista, se não estou em erro. E funciona um pouco como um detetive privado. E eu li os outros dois, li e gostei imenso. E quando saiu este, eu quis comprar e agora vou deixar escapar esta oportunidade. Depois, sim, dessa rapariga, quando andava para os livros, vi outro que eu nem sequer sabia que tinha sido editado em Portugal. E eu estou a falar nada mais, nada menos que Persepolis. É uma graphic novel. E julgo que foi a choca do Little House of Books e a Cata, que falaram neste livro. Se estiver enganada, peço desculpa. Mas eu quando vi que era uma edição em português, também por 6 euros, acabei por comprar. Depois, a cheia da editora, como sabem, no blog, tenho parceria com a editora. Eu costumo, normalmente, pedir um livro por mês. Este último mês tinha feito o passatempo, portanto o livro que eu pedi foi para o passatempo. Mas a editora mandou-me, ainda assim, para mim, o Blackbird. Este é um pequeno livrinho. Ele tem 75 páginas, acho eu. Não, nem isso. 45. E está escrito em inglês. Eu tive a ver, pelo que diz por aqui, parece-me dentro do estilo de terror. Eu ainda pensei guardá-lo para ler mais na altura do Halloween, mas penso que irei lê-lo agora no início do mês. Ele está em inglês, mas como é muito pequenino, penso que seja rápido de ler. Depois, ganhei um sorteio que a Rossana, do canal Frangueça no Bosque, estava a fazer aqui no canal. Ganhei, então, três livrinhos. Muito obrigada, Rossana. Eu vou deixar o link do canal dela cá em baixo. E ganhei, então, o Amantes de Baixo de Chuva. Mais na onda do romântico. Aliás, o passatempo era da temática relacionada com o dia dos namorados. Portanto, foi este. Foi o 500 mil histórias de amor. E encantamento. Eu não conhecia nenhum dos livros, mas fiquei muito contente de ter ganho. Depois, ainda este mês, fui contactada por a autora deste livro. Ah, esqueci-me de vos mostrar uma coisa. Eu pus aqui dentro que era para não me esquecer e ia me esquecendo. A Rossana mandou ainda um marcador muito fofinho. Feito, eu penso que seja pintado à mão. Eu achei muito fofinho e vai para a minha coleção de marcadores. Depois, como eu estava a dizer, fui contactada por a autora deste livro. Porque este é o segundo livro. E a autora Patrícia R. Mandou-me, então, o que chama da gata. Ela entrou em contacto comigo através do blog. Com a informação do novo livro dela. E perguntou-me se eu estaria interessada em ler. Eu disse que sim. E dar a minha opinião. E cá está. E também vinha um marcador. E pronto. Foram estes os novos livros que vieram parar à estante. Um beijinho. E até ao próximo vídeo.